Olá, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, participou em Brasília da abertura do seminário Defesa Nacional, uma agenda estratégica. O evento é promovido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e faz parte de uma série de conferências chamadas Diálogos Estratégicos. Participaram ainda os ministros da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegóen. Veja como foi. Excelentíssimo senhor ministro da Defesa, Interino, General de Exército, Joaquim Silva e Luna. Excelentíssimo senhor ministro-chefe da Secretaria de Governo, Wellington Moreira Franco. Excelentíssimo senhor comandante de Força, comandante da Marinha, Almirante Leal Ferreira, comandante da Força Aérea, Brigadeiro Rossato. Excelentíssimo senhor secretário, Roussein Calude. Excelentíssimos senhores oficiais generais, demais autoridades, senhoras e senhores, muito bom dia. Junto com o agradecimento para comparecer a essa atividade e integrar essa mesa de abertura dos trabalhos, cumprimento a Secretaria de Governo e a Secretaria de Assuntos e Estratégia pela iniciativa tão importante e tão necessária. A estratégia é a arte de reunir os meios de toda a natureza necessários à consecução dos objetivos políticos estabelecidos. O estabelecimento dos objetivos políticos é outra arte, porque pressupõe a compreensão dos cenários, a compreensão de como eles podem evoluir e a definição dos objetivos, a definição do que deve ser realizado a partir das possibilidades, a partir do que é possível, do que é fisicamente, podemos dizer, viável na consecução dos objetivos de uma nação. Então, entendendo sempre que as estratégias, as políticas, as estratégias para que elas sejam concretizadas, podemos resumi-las em dois campos, interno e externo. Internamente sempre subordinada ao interesse comum, ao bem comum. Externamente sempre subordinada ao interesse nacional, definido a partir do que entendemos como bem comum nas nossas relações internacionais. Entre uma e outra, a grande diferença entre uma e outra, é que não frequentam os mesmos valores da sociedade, não estão presentes igualmente nas duas frentes. Na frente interna, na busca do bem comum internamente, busca-se o bem comum, a partir de valores elevados como fraternidade, solidariedade, enfim. Na busca do bem, dos objetivos políticos no campo interno, obviamente que na relação entre as nações, estes valores não estão presentes. Isso se sobrepõe em todas as discussões do interesse nacional. Essas duas compreensões, no meu ponto de vista, nos fazem falta, e são hoje, sendo hoje objetos de estudo e da condução dos trabalhos da SAI, da Secretaria de Governo, abrem e apontam caminhos importantes, que iluminam aspectos pouco visíveis, trazendo a meditação de todos nós, onde queremos chegar com a nossa sociedade, com a nossa nação, com aquilo que constituímos como uma nação, e de onde queremos chegar, por onde vamos caminhar na direção da prosperidade da nossa sociedade, e onde queremos chegar na sua inserção no mundo que nos cerca. Parabéns, desejo a todos uma jornada muito feliz. Muito obrigado. Fará uso da palavra o senhor ministro de Estado interino da Defesa, general de Exército, Joaquim Silva e Luna. Bom dia a todos. Gostaria de saudar, principalmente, o excelentíssimo senhor general Etchigói, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Nacional da Presidente da República, o excelentíssimo senhor Wellington Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidente da República, o excelentíssimo senhor Roussein Calubro, secretário-especial dos Assuntos Estratégicos e Defesa, que compõe a mesa, o excelentíssimo senhor almirante de esquadra, Eduardo Bacelá Leal Ferreira, comandante da Marinha, o excelentíssimo senhor tenente-bregadeiro do ar Ivaldo Rossato, comandante da nossa Força Aérea, o senhor almirante de esquadra, Ademir Sobrinho, chefe da maior conjuntura das Forças Armadas, serviço-geral de Exército, Juarez Aparecido, Paula Cunha, representante do comandante do Exército, os excelentíssimos senhores embaixadores estrangeiros e membros do Corpo Diplomático, senhoras e senhores representantes da Academia, senhoras e senhores representantes do setor privado, da área de defesa, senhoras e senhores, sinceramente, agradecer o convite, ministro, para participar desse início de jornada tão importante para tratar de assuntos de defesa, e pensando numa agenda. Então, estamos pensando em ações que possam se concretizar. entendemos que os assuntos de defesa, eles devem transitar com desenvoltura pela alma da nação, em todos os níveis. Estamos tratando de assunto de nível estratégico. A gente precisa permear todas as áreas, particularmente a academia, a indústria e o governo, para que, havendo uma convergência de entendimento, se possa ter uma convergência de esforço. Já foi dito pelo ministro de Chigoi que os nossos planejamentos, no nível de política, estratégia, no nível de estratégia nacional, daí de planos, descendo para os planos setoriais, chegando às ações e, por fim, às metas. Somente com clareza do que se quer é possível aliar esforços. É possível se definir recursos e orçamentos. Ou seja, é preciso-se ter resultados. Poder sair da parte do papel, da inauguração de ideias e passar para inaugurar projetos ou entregas. A nossa sociedade, os nossos recursos, com tantas prioridades que são demandadas, precisam de objetivos bastante claros. Penso que essa iniciativa, ela ajuda muito nessa convergência de esforço. O Brasil, exaustivamente sabido por todos nós, ele é top 10 em qualquer área que se queira fazer referência. Da sua economia, da sua população, das suas fronteiras, dos seus vizinhos, do seu litoral, do seu espaço aéreo. Então, em todas as áreas, está incluído entre os dez maiores do mundo. Então, é um ator global com influência global. Precisa ser percebido dessa forma. Precisa ter poder de suas óreo, capaz de garantir as suas riquezas. Capaz de garantir aquilo que nós, que nossos antepassados conquistaram, nós herdamos e temos que entregar ao que nos sucederão ainda melhor e mais robusto. Portanto, além de cumprimentar a iniciativa, acrescento que a defesa, principalmente por intermédio das suas três forças armadas, estarão sempre devotados a essa causa e totalmente dedicado a um melhor resultado possível nessa direção. Muito obrigado a todos. Que a jornada seja exitosa. para uso da palavra, o senhor ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Moreira Franco. Excelentíssimo senhor ministro-chefe do gabinete institucional do gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, general César Tchegói, senhores comandantes das forças, brigadeiro Rossato, almirante Leal Ferreira, senhor general de Exército Joaquim Silva Luna, ministro de Estado Interino da Defesa, senhor almirante de Esquadra Ademir Sobrinho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, senhor general de Exército Juarez Aparecido de Paula Cunha, neste ato, representando o comandante de Exército, general Vilas Boas, senhor Hussein Kalud, secretário especial de Assuntos Estratégicos, senhores membros do Corpo Diplomático, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que damos continuidade à série de seminários intitulada Diálogos Estratégicos, promovida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos. O evento que ora tem início constitui-se como o terceiro de uma sequência de estudos e eventos com o objetivo de estimular o debate, a reflexão e a formulação de propostas de políticas voltadas ao desenvolvimento nacional. Inicialmente, foi lançado o relatório de conjuntura número 1, intitulado Brasil, um país em busca de uma grande estratégia. Em seguida, por ocasião da realização do Seminário Abertura Econômica para o Desenvolvimento e Bem-Estar, foi publicado o relatório de conjuntura número 2, Uma Agenda de Produtividade, o Desenvolvimento como o Interesse Público. O terceiro relatório de conjuntura, Abertura Comercial para o Desenvolvimento Econômico, foi lançado recentemente em São Paulo, quando ocorreu o segundo seminário intitulado Os Desafios da Quarta Revolução Industrial. Como tema deste dia, trataremos da defesa nacional. Buscaremos discutir em especial as perspectivas para o setor a partir de uma visão estratégica, analisando os obstáculos para a elaboração de uma agenda de defesa consistente e integrada, bem como os impactos sobre o desenvolvimento nacional de um setor de defesa que se coadune com as dimensões do Brasil como ator global, com nossas aspirações, recursos e potencialidades. Da maior relevância, aqui também será a discussão sobre a base científico-tecnológica e industrial de defesa e sua importância estratégica para a soberania e a aplicação do poder nacional. Trata-se de um setor que tem historicamente acompanhado o processo de desenvolvimento nacional e que apresenta todos os atributos para fomentar o crescimento econômico, o incremento das trocas comerciais e o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Adquirir conhecimento e tecnologia, entretanto, não é tarefa fácil e os senhores sabem disso, sobretudo quando se considera que países e empresas detentoras dessas capacidades não se encontram normalmente dispostas a fornecer ou transferir esse conhecimento. Quanto mais sensível a tecnologia, maior sua importância para a sociedade e, consequentemente, maior sua dificuldade de obtenção, seja por meio do desenvolvimento autônomo ou por eventual transferência. O Brasil já demonstrou que, com a devida atenção a essa base científico-tecnológica industrial, poderá adquirir elementos suficientes para desenvolver projetos ousados com o desdobramento para outros ramos da indústria e da sociedade civil, com os benefícios adicionais de poder alcançar maior projeção nacional e se mostrar mais competitivo e atuante em âmbito global. Assim, por exemplo, no segmento da aviação, na área da construção naval e no setor de sistemas cibernéticos. Com essa mesma determinação, trabalhamos para que os projetos desenvolvidos no âmbito das Forças Armadas, da academia ou do setor privado resultem em amplos benefícios em suas variadas dimensões para a sociedade brasileira como um todo. Essa lógica que embasa o CISFRON, o CIVAN, o projeto de construção dos submarinos da classe Scorpen e o submarino nuclear, a construção de novas corvetas da classe Tamandaré, os projetos de desenvolvimento de novas aeronaves como o KC-390, bem como de aeronaves remotamente pilotadas, o desenvolvimento de satélite geoestacionário brasileiro, voltado não apenas para as comunicações militares, mas também para a massificação da internet, banda larga no interior do país, dentre tantos outros. Não há dúvida de que fortalecer as capacidades nacionais na área de defesa e segurança contribuirá para o aumento das credenciais do país no sentido de assumir maiores encargos na governança do sistema internacional. Fundamental, portanto, que se discuta esse tema com representantes de distintos segmentos da sociedade, civis, militares, governo, setor produtivo e academia, agentes políticos, formadores de opinião e representantes do terceiro setor. Afinal, trata-se de assunto que diz respeito a todos. Assim, cabe assinalar que defesa é inseparável de desenvolvimento. A esse respeito, a própria Estratégia Nacional de Defesa destaca que projeto forte de defesa favorece projeto forte de desenvolvimento. No dia de hoje, portanto, para continuar avançando no processo de formulação de políticas públicas relativas ao tema, convidamos para compor os painéis profundos conhecedores dessa temática, todos com elevado reconhecimento nas suas respectivas áreas. Aqui se fazem presentes como panelistas e moderadores representantes do setor produtivo, acadêmicos, servidores públicos civis e militares, protagonistas do terceiro setor. Na audiência, somos honrados também com o público seleto do Brasil e da comunidade diplomática em Brasília. Tenho certeza de que teremos discussões extremamente profícuas. Vemos, portanto, refletir sobre, viemos aqui, portanto, refletir sobre tema de importância fundamental para o destino do nosso país. Convido agora a todos a considerar aspectos como os relacionados a benefícios, pressupostos e conveniência do modelo de cooperação proporcionado pela tríplice hélice que congrega governo, setor produtivo e academia, visando a redução de vulnerabilidades e a consolidação de um setor de defesa cada vez mais autônomo, forte e moderno. Também é preciso que identifiquemos oportunidades e conheçamos as ameaças à nossa soberania, ao Estado democrático e de direito e aos interesses estratégicos brasileiros. aprofundar a discussão sobre esse tema de forma a unir a reflexão a necessária ação é de extrema importância para qualquer país que deseje se tornar mais presente entre seus pares e mais participativo nos processos decisórios em âmbito internacional. Por isso, estamos aqui para pensar e para pensar defesa. Estamos aqui sobretudo para pensar o Brasil. Desejo a todos um ótimo seminário e a minha especial admiração ou minha especial apoio à Secretaria de Assuntos Estratégicos que vem desenvolvendo um trabalho de meditação, de reflexão e de colaboração para que nós possamos pensar um país mais democrático, um país mais aberto, um país mais compromissado com o Estado de Direito Democrático. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos